E hoje nós estamos aqui, né, comemorando a realização dessa reforma, muito importante para os moradores da região, aos usuários, né, DCSF, e tem sim a participação dos vereadores. Quando coloquei para vocês o meu discurso, é, para você ter uma ideia, aqui tem uma cadeira de dentista novinha, tem um aparelho de raio-x dentário que vai ser instalado também, isso foi emenda parlamentar pedido de três vereadores, a do vereador Cruz, o vereador Anderson e do vereador Humberto. Então você vê a importância, a participação do vereador, né, em cobrar aquele político que ele apoiou nessa emenda parlamentar, podendo assim trazer recursos para o município adquirir esses bens necessários para a população. Então é um trabalho importante que nós, todos os vereadores, fazemos isso e vamos continuar fazendo nesse ano de 2023. Estamos aí com a Assembleia Legislativa, né, a esfera federal também, toda ela tomando posse agora dia 1º de fevereiro. E a partir daí já começar as nossas cobranças em cima das pessoas que nós apoiamos, que nós ajudamos a eleger, para poder trazer esses benefícios para a nossa cidade. Temos outros ESFs em situação precária, ele citou aqui o Indaiá, é uma das prioridades no momento, né, temos outros também a serem feitos, temos equipamentos, aparelhos a serem adquiridos para a melhoria da saúde e a saúde não para, todo dia você tem que adquirir coisas novas, né, há essa necessidade, a procura diária é grande e na medida do possível nós também temos que ajudar nesse sentido a saúde, bem como todas as outras secretarias. Legenda Adriana Zanotto